Música 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 Hoje então, a gente pegou de cair lado uma manifestação que tem tudo a ver com nós, né? É uma manifestação de trailer, cara Tem um monte de trailer na rua aqui em Buenos Aires bem perto do obelisco, não sei se pega o obelisco ali, ó Tem uns trailer lá atrás, ó Tem uma manifestação! Então vamos lá conversar com esse pessoal pra ver o que que tá rolando e porque dessa manifestação, né? E vamos mostrar pra vocês Partiu, vamos lá! Olha que legal, cara, um monte de trailerzinho Olha que show! Deu uma saudade nossa! Nossa, é um pouquinho maior que esse, ó Olha que show, cara! Ó Marcha Nacional Ah, é uma marcha? Olha que show, cara! Que massa, cara! Que massa, cara! Show, né? Será que é o quê? Um encontro? Uma homologação Então deve ser alguma coisa que devem proibir, ó Ah, eles devem estar tipo numa... Que show, cara! Que massa, cara! Que massa, cara! Não, não ideia! Não, só sou de aqui, não! Ah, tranquilo! Estão pedindo monedas nomás! Olá, amigo! Estão, tranquilo! Que massa, cara! Como, como? O que está acontecendo, a movimentação? Estamos reunidos por o assunto de homologação das casas rodantes Ah, porque... Querem... Modificar certas... Partes de los... De la lei... De la lei... Si Que... Que... Que obriga a cifras siderais... De pagar... Ah, tem que pagar? Si Terem que pagar para viver em uma casa... Para viajar? Para poder circular Ah... Si, mas aqui não se paga nada Si, si Paga... O que acontece é que tem uma reglamentação que tem que modificar Ah... Que vai custar muito mais Esperemos que saiba o menos possível Nós também temos um... Vivimos por dois anos Aonde? Em Brasil De onde de Brasil? Que estado? Rio Grande do Sul Ah, do Sul Si, mas viajamos por todo Brasil por dois anos Si, si, precioso Agora estamos mudando o trailer por um motorron Claro, grande Porque vivimos Claro, sim, sim, sim Bueno... Parabéns... Como se chama? Felicitaciones, verdade? Igualmente Igualmente Dejamos que... Tinha sucesso Si, esperamos Esperamos Que ande muito bom Obrigado amigos, sorte Que ande muito bem Ojalá nos encontremos na rua Con certeza Como é isso? Com certeza Já anduve duas vezes Anduve Glória E Natal Ah, nós andamos muito tempo em Natal Sim Muito lindo em Natal Em Ponta Negra Sim Sim Muito rico Tchau amigo Tchau amigo Até logo Que ande muito bem Graças Olha Olha que legal Então é uma manifestação Porque o governo quer cobrar uns impostos Não é isso? É, eles já pagam Mas eles querem cobrar mais Mais imposto Em cima Então eles estão lutando para não cobrarem isso Entendeu? Que show Olha aqui os trailerzinhos Estão bem lindos demais Os trailerzinhos bala, cara Acho que tem uns 2,70m mais ou menos Olha só Que saudade do trailerzinho nosso, cara Olha, tem mais um ponto Tá louco É muito bom o trailerzinho Olha só Tem vários, vários Que lindo, tá? Tudo bonitinho, olha Olha, esse aqui é um grandão Esse aqui é uns 4,30m Olha, não é uma monolgação Queremos seguir mudando Ah, ali, olha Olá Olá Hiro Vem? Olha só Esse aqui é um grandão É, então o governo quer implantar mais imposto, né? É, mais imposto aí nas casinhas mudantes, né? E olha que trailer legal, só por Achei estranho que eles são bem baixos, né? São baixinhos, né? Mas é bom que corta bem o vento Mas é que fica em pé, dentro? Ah, deve ficar Olha, tem outro lá, olha Muito show, cara Eles tinham muito riscado, né? Aqueles triscar antigos Aqui tem outro, olha Olha a estrelazão ali, olha Que tá escrito no cartaz, olha Noa Homologación, entendeu? E olha, aqui tem mais um monte, olha Olha que legal, tem bem baixinho Olha esse aqui, baixinho aqui, olha que show, cara Deve ser bom pra puxar esse aí, né? Não corta, o vento corta bem tudo, né? Deve ser muito bom de puxar E olha a estrelazão estacionada ali, olha Tudo na frente do obelisco, olha Estamos lutando Estão lutando, povo aí, estamos lutando Olha, ali tem mais um monte, olha Eu acho que já meio que tá terminando, entendeu? Porque o pessoal já tá saindo, acho que Devia ter muito mais Então é isso aí, pessoal, olha que legal, né? O pessoal lutando pelos direitos, né? Isso é bacana, não é só no Brasil que querem cobrar as coisas de novo, né? É, cancelar os lugares, né? Bloqueando os lugares, as vagas pra estacionar, a burocracia Aqui o pessoal vai pra rua, um monte de gente e vamos batalhar Vamos lutar pelos direitos, né? Do campismo E o pessoal aqui vai pra rua mesmo É uma manifestação todo dia E pauleira, e foguete, e griteiro, e batuque Não tão nem aí o povo, eu gosto de griteiro Mas essa aqui tá uma manifestação bem passiva, assim como o campista é, né? É, estão bem tranquilinhos, estacionados no acostamento ali Não tão trancando o trânsito, nada Estão só com umas bandeiras, né? Bandeira não, os cartazes, rodando os trailer Escartar, pedindo ou não, é a homologação, né? Então é isso aí, hoje um videozinho rápido Só pra mostrar uma coisa legal aí relacionada ao campismo, né? Fechou então, galera? Se inscreve, dá like e ajuda a nós! Valeu, tchau! E aí